Este é um capítulo extraordinário. Paulo compara o sacerdócio de Jesus com o de Melquisedeque. Agora, quem será que foi Melquisedeque? Temos algumas informações. Seu nome significa rei de justiça ou rei de paz. Ele foi tanto sacerdote quanto rei na cidade de Salém. E de onde ele veio? Bom, não há registro de seu nascimento ou de sua morte. Isso é realmente algo misterioso. A história mostra que Melquisedeque tinha preeminência ou autoridade. Por exemplo, após a derrota de seus inimigos, Abraão encontrou Melquisedeque e sabe o que ele fez? Entregou o dízimo a Melquisedeque. A seguir, Melquisedeque abençoou Abraão. Na segunda parte da leitura, dos versos 4 a 28, Paulo lista várias características de Jesus que seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que seu sacerdócio seria real, como foi o de Melquisedeque. Seria superior ao sacerdócio de Levi, que foi o fundador do sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo seria independente da lei, não por ser contra a lei, mas por Cristo ser o cumprimento da lei. E também seria independente da tribo de Levi. Sabemos que Cristo veio da tribo de Judá. Além do mais, amigos, o sacerdócio de Cristo seria um sacerdócio eterno, seria um sacerdócio garantido, além disso, seria contínuo, seria um sacerdócio permanente, seria um sacerdócio santo, seria um sacerdócio definitivo. Além disso, seria um sacerdócio imaculado. Por que tudo isto é importante? Porque sendo o nosso sacerdote, sendo o nosso intercessor, ele roga por nós diante do Pai. E se ele faz isso, amigos, significa que estamos seguros, significa que a nossa salvação está garantida. E agora, o que precisamos fazer? Precisamos nos entregar a ele diariamente. Que tal você fazer isso agora? Posso orar por você? Querido Deus, abençoe a nossa vida, nos entregamos ao Senhor agora, em suas mãos, em nome de Cristo. Amém.